E vai chegando E o Anjos do Flamengo vai chegando aqui agora no Maracanã A galera vai cantando, vai comemorando Isso aqui é Flamengo, olha a galera Vão conseguir atrasar o 형hamô Isso aqui vai ter óbto Isso aqui vai ter óbto Isso aqui é Triális Oiana tiver solo Não se diga um golpe Vão conseguir atrasar o poble Vão conseguir atrasar o Brasil Vão conseguir atrasar o país Vão conseguir atrasar o próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL